É o seguinte, dando continuidade no vídeo anterior que é de escolha interna, escolha externa, é o seguinte, vim falar nesse vídeo aqui o que é ter uma movimentação bancária consciente, uma movimentação bancária verdadeira para que você tenha um bom relacionamento com seu banco. No outro vídeo eu não pedi, mas nesse vídeo eu vou pedir. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força inscrito no canal que não vai custar nada, você é de graça. E aí seria bom você clicar no sininho para receber o nosso vídeo. É lógico, você deixa o seu comentário e a sua pergunta que nós respondemos. E se você ainda quiser, o seu like e o seu dislike se você não gostar do vídeo. Galera, olha só, eu vejo muitos comentários, muitas pessoas meio que reclamando nas redes sociais ou no site reclame aqui de que movimenta valores altíssimos no banco e o banco não lhe dá crédito ou não aumenta o seu crédito. No vídeo anterior eu falei sobre o score interno e aí deixei para falar isso agora porque o vídeo não ia ficar muito alto, muito grande, quer dizer, ia ficar muito grande. Eu preferiria falar agora. Então é o seguinte, galera, muita gente acha que eu movimento 10 mil reais por mês no meu banco. Então como é essa movimentação que você vai fazer no seu banco? Vamos lá, para eu começar. Digamos que você tenha um ônibus, digamos que você está em um trânsito e tem um ônibus parado aqui e a porta do ônibus e você está com o teu automóvel aqui, o ônibus aqui e o automóvel aqui. E tem uma pessoa aqui que quer entrar no ônibus. Aí o que você vai fazer? Aí a pessoa, o moço, o moço, moça, deixa eu passar por aí. Aí você vai abrir a porta do seu carro para a pessoa passar por dentro da tua porta para entrar no ônibus. Você ganhou o que com isso, né? Um atraso, a pessoa pode ter sujado o teu banco, enfim, usou teu carro, mas não te deu vantagem nenhuma, ok? Assim mesmo é o banco. Então muita gente acha, ah, eu depositei 10 mil reais. Só que a pessoa depositou 10 mil reais, quando chegou no outro dia ele tirou. Isso aí não é movimentar dinheiro. Isso aí é você estar filtrando o banco e o banco só está servindo para você fazer isso. Então você está dando até às vezes prejuízo no banco porque está usando toda a estrutura do banco para você fazer esse filtro. Muitas vezes deposita um cheque, aí quando a pessoa deposita um cheque, depois de quando aquele cheque compensar, a pessoa vai lá e saca. Você não movimentou, você filtrou, você usou o banco para poder filtrar o cheque. Você recebeu um cheque, aí para você depositar o cheque, porque o cheque é de outra praça, você não tem como ir lá no outro banco, porque alguns bancos não aceitam fazer o saque, nesse caso compensar o cheque em outras agências, tem que ser apenas naquela agência de origem. E aí o que você vai fazer? Então você deposita para poder filtrar o cheque, né? Digamos que o cheque é de outro estado, aí você deposita e depois um dia ou dois dias depois já cai em forma de dinheiro. Então você só usou o banco, você não fez o movimento. A movimentação que eu quero dizer é esta aqui, vamos lá. Você depositou 10 mil reais. Desses 10 mil reais, você pegou mil e colocou na poupança, deixou lá na poupança. Aí o banco vai poder pegar aquele dinheiro e usar, que ele vai poder contar com aquele dinheiro. E ou você foi e aplicou em CDB os mil reais. O banco vai saber porque tem banco que prende aquele CDB, só vai te liberar no outro dia, no horário comercial, porque naquele dia ali ele vai usar o teu banco, o teu dinheiro, para fazer algum outro serviço bancário, né? Reemprestar, porque CDB significa Certificado Depósito Bancário. E aí ele vai fazer um interbancário, que é o CDI, Certificado Depósito Interbancário. Ou seja, ele vai emprestar para outro banco. E aí ele vai ganhar juros e vai devolver para você outros juros no outro dia. Então ele vai contar com a sua grana. É isso e sim que é movimentação. Bom, aí então sobrou nove mil. Dos nove mil você pagou boletos diversos. Vários tipos de boletos você pagou ali. Aí sim você está movimentando, porque cada boleto que você pagou naquele seu banco, ele ganhou entre 95 centavos a 1 real e 50 centavos. Ele ganhou para poder receber aquele teu boleto, além dele ter ficado com aquele dinheiro seu ali de um a dois dias para poder movimentar, para depois já devolver na conta de destino, né? Porque às vezes você pagou um boleto e o boleto não é daquele banco. E se você pagar um boleto daquele banco, melhor ainda, porque ele já está contando com a sua grana. Ele já está contando com a sua grana. A poupança sobrou em torno de cinco mil reais. Aí você pegou aqui os cinco mil reais, colocou na conta corrente, né? Deixou na conta corrente. Aqueles cinco mil reais. Aí pegou o cartão de débito, fez uma compra no cartão de débito na loja tal, na outra loja tal. E aí ele está ganhando, porque na loja, ele tem que, o lojista perde mais ou menos aí entre 1 e 85% a 2% que ele perde. Então você comprou no cartão de débito, aqueles 1, 85% a 2% vai ficar valores para o seu banco. Então isso aí que é movimentação do dinheiro. É isso aí que você está movimentando. Então você movimentou 10 mil. Aí digamos que sobrou desses 10 mil, você fez tudo isso que eu falei, e ainda sobrou lá dois mil reais. Aí você deixou na conta corrente. Ah, eu vou fazer o seguinte, esses dois mil, eu vou... Sobrou dois mil reais, eu vou fazer assim, deixa aqui para o mês que vem. Não, não vou fazer isso não. Se eu deixar parado, vou voltar e colocar em CDB. Então eu já tinha mil, colocou mais dois mil. Aí sim, isso que é movimentação. Ou você pode fazer talvez uma transferência, porque você já deu, já movimentou o dinheiro no seu banco. Mas se você colocar lá hoje e tirar amanhã, isso não é movimentação nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque por lei nenhum banco pode fechar o caixa em vermelho. Então quando fechou, nesse caso o horário comercial fechou ali, o horário bancário fechou, ele tem que ter dinheiro em caixa para poder... O cliente pode fazer saque, o cliente pode pagar por débito e é descontado na hora, etc, 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 etc. Então ele tem que ter dinheiro em caixa. Então por isso que existe o CDI. Que aí ele presta o dinheiro que você deixou para outro banco, para outro banco também cobrir o caixa. Então nesse caso ele vai usar o seu dinheiro. Então movimentação bancária seria muito dinheiro e fazer isso que eu falei para você, tá? Colocar contas em débito automático. É pagar, como eu falei, vários tipos de boleto no seu banco, deixar em CDB, poupança. E aí sim você está fazendo relacionamento e está movimentando o seu dinheiro no banco. Aí o banco vai reconhecer, vai aumentar o teu score interno e vai te oferecer um cartão de crédito que você quer. Ou um cheque especial, ou um empréstimo pessoal, ou qualquer outro tipo de empréstimo, de financiamento de automóveis, imóveis, etc, etc. Como eu falei, lá no outro vídeo. Então está aí galera, essa sim que é movimentação bancária, ok? Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui! Tchau!